Oh, meu povo apaixonado Amar seus defeitos Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte nem pintei os cabelos Você faz moda sem seguir o Deus Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Quem sabe, cara? Eu tenho medo de você buscar E a outra pessoa eu não me apaixonar Pode ter o que você buscar E a outra pessoa eu não me apaixonar Cadê meu povo apaixonado? Mulher, você é linda É já linda das mais lindas Igual a você não tem E o quê? Você não pode falar também Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém É pra beber Quem sabe, canta e eu quero ouvir aí Pra ficar bonito Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quem sabe, canta Eu morro de amor por ela Ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que quer de mim Quem sabe, canta Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Quem se apaixona por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela E hoje está perto do fim Quem sabe, canta Mulher ruim Mulher ruim